Então pessoal, isto é o Google Starkiller com GameStop 2 E um episódio que... Por acaso não lembro E... Não tenho feito nada de vídeos Nada Foi isso para compensar Eu agora vou fazer as 3 Esta semana ainda Ou então... Pronto, hoje não tenho nada garantido Ainda vou fazer as 3 revisões Estes são os jogos que eu tenho para fazer a revisão Este... 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 Já Ah... Adivinhem lá qual é que eu vou fazer hoje Vocês já sabem pelo título Foi isso Cortamos este Cortamos este Ficamos com este, ok Vou fazer unboxing e revisão Por isso... Ah... Isto é o... Pronto Isto é o unboxing do Sonic... Sonic and All Stars Racing Transformed Edição Limitada Hum... Com uma certa luz Brilha! Que coisa tão gira Ai... Mas não é por isso que... Uma pessoa quer a... A edição limitada Hum... O trash... O sol já vinha colado Isto é fantástico Adoro isso Ah... Ya... Dual Unlogic Essas coisas todas Hum... Vem com... Isto é o que traz... Hum... É difícil de ver por isso... Unboxing Ok... Não há o jogo Por que eu estou a sair assim... Estúpido Ok... O jogo não está aqui... Por causa que já está na PSI... Está claro Hum... Vem com um manual... Um manual... Que devia estar lá dentro... Por acaso até está... Um manual virtual... Mas isto... Trazem norueguês... E... Essas línguas... É estranho... Não sei porque... Mas pronto... Sabem para que é que é? Fazer espaço... Nem nada... Fazer espaço... Vem... Prosseguindo... Um aviso de saúde... Um aviso de qualquer... PS Vita... Coisas de garantia... Blá blá blá... E então... Hum... A razão porque é... Porque é a edição especial... Sai... Hum... Hum... Ya... Vem com o... Mel Sonic... Mais modos... Hum... Isto é o carro... O barco e o avião... Deste jogo... E esta nova pista... Altern Day... É isto... Com as instruções... E... O código... Que não é para vocês... Também... Se o tivessem visto... Já não podiam... Não podiam pôr... Por causa é que eu já o pus... Bem... Então... Isto é a caixa... Foi-se... Isto é na hora do jogo... O jogo já está aqui dentro... Por isso... Já... Odeio quando me pede para... A internet... Como aqui não há internet... Por causa é que eu estou... Não estou na minha casa... Hum... Ok... Então... Vamos lá... Primeiro... Primeiro... Tópico... Se o... Do jogo ser bom... Primeiro... Não sei porque é que eu estou a pôr isto... Primeiro... Mas... Troféus... Porque é que eu pus a internet... Por mais engraçado que isto tenha sido... Ou se... Ai... Porcaria... Por mais engraçado que isto tenha sido... Está na hora dos troféus... Ok... Vamos lá ver... Isto são os troféus do jogo... Ok... É uma boa coleção... Eu só comprei o jogo ontem... E já estou a... Porra... Vocês vão ver isto... Tanta vez... Tanta, tanta, tanta... Porra... Tanta, tanta... Porra de vez... Ok... Estou a 25%... Por que parece... Hum... Vamos lá... Ok... Hum... Ya... Estes são os troféus... Blá, blá, blá... Montes deles... Blá, blá, blá... Troféus... Boa coleção de troféus... Por seguindo... Isto não foi nada de importante... Só quis mostrar... Primeiro... Gameplay... Primeiro... Eu nem sequer devia estar aqui nesta coisa... Deixa-me... Ir para o principio do jogo... Sabem que mais? Primeiro... Eu vou só tirar o jogo... Que é para dar a minha opinião... Hum... Pronto... Então... O jogo... Isto é o ecrã de inicio... Pronto... Como sempre... O Starkiller ganha um troféu... O Starkiller está a jogar o jogo... Para a primeira vez... Hum... Então... Vamos lá... Isto é o manual... Então... Pronto... Inglês... Graças a Deus... Blá, blá, blá... Coisas que... Porquê que eu estou a... A mostrar o manual... Pronto... Era só mesmo para ver... Pronto... Isto é em inglês... Ok... Vamos lá começar... Isto é um jogo... Que nem sequer demora assim... Nada de tempo... Isto é uma coisa... Que já ganha uma pontuação... Pronto... Segue... O coisa normal... Suma... O que eu nunca ouvi falar... Seja como for... Sei lá quem é que são... Ah... Cryo... Cryo... Estos são uns avisos quaisqueres... Blá, blá, blá... Ok... Vai lá... Atrasados... Vocês é que são cegas... Yeah... Isto é o início... Eu não vou... Pôr-lhes a ver este vídeo... Todo inteiro... Hum... Yeah... Gameplay... Vamos começar... Stars... Adoro este ecrã de início... Press Start... Oh... Ecrã tátil... Até agora está a se provar bem... Ok... Mods... Então tem... Career... Como sempre... É... Old School... Match... Yeah... Matchmaking... Hum... Costume Game... Isto é o multijogador... E... Options... Hum... Carri... Esse é o Grand Prix... Não sei se vocês não conseguem ver... Desculpem lá... Isto... Time Attack... E... Simple Race... Ok... Vamos a... Vamos a... Vou a dizer tudo o que é... O que é disto... Ok... World Tour... World Tour é... É... World Tour... É... História... É o Mato História... Mais ou menos... Hum... Eu sei... Atrasados... Hum... Então... Isto é também para desbloquear... Novas pistas... Para... Single Races... Para... E... Novas personagens... Para jogar... Pronto... Ok... Seja como for... Hum... Então... É isso... Grand Prix... Torneio... Mais simples do que isso... Não podia ser... Time Attack... Preciso mesmo... Dizer... O que é que é um Time Attack... Não... Preciso... Depois não... Pronto... Single Race... O que é que é uma Single Race... O que é que é uma corrida... É apenas uma corrida normal... É para quando nós estamos aborrecidos... Yeah... Pronto... Seja como for... Hum... Isto é... E... Vou começar por mostrar... Isto... Yeah... World Tour... Ok... Isto tem... Isto... Ok... Isto mostra aqui as personagens que são desbloqueadas... Já desbloquei... Aqui o... O Amigo... O Amigo... Aqui desbloque-se... Desbloque-se... Uma gaja qualquer... E o Shadow... Hum... Aqui eu acabei de começar... Aqui desbloque-se... Um gajão... E um... Sei lá... Depois há este... Também... World Tour... Este... E este é o último... Como eu estou aqui... Olha... Eu vou mostrar todos... Hum... Desbloque-se aqui o Amigo... Sunshine Coast... Ok... Começa assim... Depois assim... Desbloque-se... Este portão... Depois este... Drift Challenge... E depois vai para aqui... Para aqui... O Versus Mode... Um Versus... E uma corrida... E este é aqui... É por onde se vai desbloquear o Amigo... Para desbloquear o Amigo é preciso... Sei lá quantas estrelas... Não sei... Eu tenho 41... Aqui foi... Não foi assim... Preciso muitas... Por isso... Depois é... Boost Challenge... Array... Uma corrida... E... Um... Portanto... Desbloqueamento... E um... Warp Gate... Que é para... Fazer Warp para a outra... Ya... Podemos ainda voltar para o outro... Seja como for... Uma corrida... Traffic Attack é muito divertido... Por acaso... Nós temos de evitar... Carros... De trânsito... Pronto... É isso... É fixe... Também com timer... Por isso... Dá para... Dá-me vontade... Às vezes... De partir... Quando está em dificuldade mais alta... Hum... Ya... Corrida... E é aqui... Ah... É a Danica Patrick... Ou... Seja como for... Hum... É essa gaja... Hum... Seja como for... E é aqui... É preciso de 16 estrelas... Acho eu... Para desbloqueá-la... Ya... 16 estrelas... Boost Challenge... Deus... Vai para cima... Portão... Uma corrida... O casino... Para desbloquearmos coisas... Começamos uma corrida... Com um salão de cela... Hum... Versus... E o Shadow... É preciso 35 estrelas... Acho eu... Para desbloqueá-lo... É uma boa personagem... Ele é... Em todos os... Em todos os... Em todos os... Que ele entra... Ele é muito fixe... Uma corrida... Outra corrida... Uma... Battle Race... É muito fixe... Portão... E... Warp Gate... Warp Gate... Vamos lá... Eu ainda vou fazer uma corrida... Mas não tenho certeza... Por causa que é difícil... Por causa que eu estou segurando... Telemóvel... E tal... Hum... Eu tenho... Eu acho que eu tenho medo... Que isto vai ser... Uma... Um vídeo... Por partes... Por isso... Hum... Vou continuar... Até lá... Hum... Então... Race... Mais uma corrida... Traffic Attack... Já estou na terceira parte... Por isso... Hum... Corrida... Como eu ainda... Nem... Estou aqui... Pouco... Já desbloqueei este gajo... Esse gajo... É preciso 30 estrelas... Eu tenho 41 outra vez... Hum... Hum... Como apenas... Pronto... Ainda vou tentar fazer uma corrida... Eu estou na... Dreamy Drive... Sei lá o que é que é isso... Hum... Pronto... Estou nessa tour... Scorch Skies... Ok... Já passei essa... Já passei essa... Ok... Seja como for... É isto... Eu volto a ver na segunda parte... Hum... Não vai ser como... Vocês sabem... Não vai ser como... Tchau...